A roupa do boi, o gordo, disparou nos últimos meses e atingiu o maior valor desde 2022. Uma pesquisa mostra que o cenário deve ser o mesmo para o próximo ano, mas os pecuaristas não acreditam que isso chegue a significar lucro. Vamos ver. Há 25 anos, o Eduardo se dedica à criação de nelores e cindes em Cidade Ocidental, no entorno do Distrito Federal. Com a experiência, ele sabe que a pecuária pode viver altos e baixos na valorização do gado. Fácil não é, porque tem algumas outras variáveis, como o tempo, chuva demais, seca demais. Essa questão hoje realmente, infelizmente, atrapalha muito a mão de obra. Acreditamos, sim, que desse aumento é totalmente necessário e da mesma forma é um ciclo. Quem está nisso sabe que há três, quatro anos tem as altas e as quedas. Com o rebanho de 1.500 cabeças, o pecuarista ainda faz as contas de prejuízos de anos passados. A gente vem trabalhando há três, quatro anos num déficit. Se parar para pensar, há quatro anos atrás a rouba já chegou a 354 reais. Então, se a gente colocar a correção anual de inflação para hoje, passa de 60%. Então, ela está voltando para onde ela já teve. E nós, nesses déficits, nesses últimos anos, o que acontece com essa avaliação agora? Existe uma coisa que a questão da produção vai aumentar também. Após registrar o menor valor do ano em junho, quando atingiu 215 reais, a rouba do boi gordo foi subindo durante 2024 e atingiu agora, no início de novembro, 340 reais, o maior valor desde 2022. E, ao que tudo indica, essa tendência de alta não deve parar em 2025. No segundo semestre, nós temos algumas movimentações bastante interessantes, principalmente uma oferta de bovinos de pastagem um pouco mais limitada, o que acaba tornando essa compra no spot, a compra no balcão dos frigoríficos, um pouco mais limitada. E, como nós estamos em um momento com demanda externa bastante acelerada, passamos aí de um outubro com 270 mil toneladas de carne bovina in natura exportada, mais de 300 mil toneladas de carne bovina total, considerando tripas, carne industrializada, miúdos exportados, esse momento dessa forte demanda, tanto externa e interna, que o consumo brasileiro aí representa 65% a 70% de toda a carne produzida, acabou trazendo essa necessidade maior de compra por parte dos frigoríficos. Com uma forte demanda e uma oferta baixa, o natural é que os preços subam. De acordo com o levantamento realizado pelo Itaú BBA, esse movimento se iniciou em setembro e com a perspectiva de que a procura por reposição de gado aumente com a recuperação das pastagens, impulsionando os preços da cria, tornando 2025 ainda um ano de retenção, há a possibilidade de novos reajustes aos consumidores. A gente já está vendo essa alta no preço das carnes? Já estamos, mas acho que esse choque integral ainda não chegou ao mercado consumidor. Por exemplo, pelo último IPCA divulgado, ou seja, o IPCA referente a outubro, a carne, esse grupo geral ali, que inclui também carne de porco, mas o grosso é carne bovina, já acumulou uma alta de 6,3% no ano. A gente for olhar, então, só aquela parte, aquela linha que é a carne de porco, essa alta é superior a 7,7%. A carne de frango também teve um aumento, mas um aumento mais suave, 2,7%. E veja que não é só uma questão ali das carnes. Se for pegar ali a pecuária leiteira, também chama atenção o quanto que aumentou já o preço do litro do leite longa-vida. Uma alta superior a 24%. Segundo o levantamento do CPEA, o preço da carne bovina com osso atingiu o maior preço dos últimos três anos. Apesar dos aumentos registrados, não há indícios de queda no consumo da proteína no mercado interno. O brasileiro, no mercado interno, realmente melhorando a renda real, melhorando realmente a questão do emprego, apesar do endividamento da população, a gente tem um cenário mais favorável de emprego e renda, e simulando o consumo no final de ano. Então, em termos de oferta restrita, até outubro, novembro, e demanda muito forte. Acha que o pecuarista está ganhando dinheiro e vendendo caro, aonde existe todo um trâmite até chegar no supermercado. O animal vai passar por um frigorífico e paga imposto, tem seus funcionários, tem transporte, aí depois vai para o supermercado, que acontece a mesma coisa. Então, tudo isso tem uma sobrecarga imensa de impostos e, principalmente, um déficit também, em todos os setores hoje, de mão de obra e caro. Então, isso vai encarecendo, principalmente, os encargos hoje é muito pesado para a gente. A roupa do boi, gordo, disparou nos últimos meses e atingiu o maior valor desde 2022. Uma pesquisa mostra que o cenário deve ser o mesmo para o próximo ano, mas os pecuaristas não acreditam que isso chegue a significar lucro. Vamos ver. Há 25 anos, o Eduardo se dedica à criação de nelores e cindes em Cidade Ocidental, no entorno do Distrito Federal. Com a experiência, ele sabe que a pecuária pode viver altos e baixos na valorização do gado. É, fácil não é, né? Porque tem algumas outras variáveis, como o tempo, chuva demais, seca demais. Essa questão hoje, realmente, infelizmente, atrapalha muito a mão de obra. Acreditamos, sim, que desse aumento é totalmente necessário e, da mesma forma, é um ciclo. Quem está nisso sabe que há três, quatro anos tem as altas e as quedas. Com o rebanho de 1.500 cabeças, o pecuarista ainda faz as contas de prejuízos de anos passados. A gente vem trabalhando há três, quatro anos num déficit. Se parar para pensar, há quatro anos atrás a rouba já chegou a 354 reais. Então, se a gente colocar a correção anual de inflação para hoje, passa de 60%. Então, ela está voltando para onde ela já teve. E nós, nesses déficits, nesses últimos anos, o que acontece com essa variação agora? Existe uma coisa que a questão da produção vai aumentar também. Após registrar o menor valor do ano em junho, quando atingiu 215 reais, a rouba do boi gordo foi subindo durante 2024 e atingiu agora, no início de novembro, 340 reais, o maior valor desde 2022. E, ao que tudo indica, essa tendência de alta não deve parar em 2025. No segundo semestre, nós temos algumas movimentações bastante interessantes, principalmente uma oferta de bovinos de passagem um pouco mais limitada, o que acaba tornando essa compra no spot, a compra no balcão dos frigoríficos, um pouco mais limitada. E como nós estamos em um momento com demanda externa bastante acelerada, passamos aí de um outubro com 270 mil toneladas de carne bovina in natura exportada, mais de 300 mil toneladas de carne bovina total, considerando tripas, carne industrializada, miúdos exportados. Esse momento dessa forte demanda, tanto externa e interna, que o consumo brasileiro aí representa 65% a 70% de toda a carne produzida, acabou trazendo essa necessidade maior de compra por parte dos frigoríficos. Com uma forte demanda e uma oferta baixa, o natural é que os preços subam. De acordo com o levantamento realizado pelo Itaú BBA, esse movimento se iniciou em setembro e com a perspectiva de que a procura por reposição de gado aumente com a recuperação das pastagens, impulsionando os preços da cria, tornando 2025 ainda um ano de retenção, há a possibilidade de novos reajustes aos consumidores. A gente já está vendo essa alta no preço das carnes? Já estamos, mas acho que esse choque integral ainda não chegou ao mercado consumidor. Por exemplo, pelo último IPCA divulgado, ou seja, o IPCA referente a outubro, a carne, esse grupo geral ali que inclui também a carne de porco, mas o grosso é carne bovina, já acumulou uma alta de 6,3% no ano. A gente for olhar, então, só aquela parte daquela linha que é a carne de porco, essa alta é superior a 7,7%. A carne de frango também teve um aumento, mas um aumento mais suave, 2,7%. E veja que não é só uma questão ali das carnes. Se for pegar ali a pecuária leiteira, também chama atenção o quanto que aumentou já o preço do litro do leite longa-vida, uma alta superior a 24%. Segundo o levantamento do CPEA, o preço da carne bovina com osso atingiu o maior preço dos últimos três anos. Apesar dos aumentos registrados, não há indícios de queda no consumo da proteína no mercado interno. O brasileiro, no mercado interno, realmente melhorando a renda real, melhorando realmente a questão do emprego, apesar do endividamento da população, a gente tem um cenário mais favorável de emprego e renda e simulando o consumo no final de ano. Então, em termos de oferta restrita até outubro, novembro e demanda muito forte. Acha que o pecuarista está ganhando dinheiro e vendendo caro, aonde existe todo um trâmite até chegar no supermercado. O animal vai passar por um frigorífico e paga imposto, tem seus funcionários, tem transporte, aí depois vai para o supermercado, que acontece a mesma coisa. Então, tudo isso tem uma sobrecarga imensa de impostos e, principalmente, um déficit também, em todos os setores hoje, de mão de obra e caro. Então, isso vai encarecendo, principalmente, os encargos hoje é muito pesado para a gente.